Música Mano eu vim da favela, aprendi com ela E se eu tô dentro dela, eu nunca vou tá sozinha Se você quer ficar mais velha, fica no mesmo mar de ela Enquanto no mar não tem ela Mas eu vim da favela, aprendi com ela E se eu tô dentro dela, eu nunca vou tá sozinha Se eu tô dentro dela, eu nunca vou tá sozinha Se eu tô dentro dela, fiz a no mesmo mar de ela Enquanto no mar não tem as criadas Contratação do ano, o que chamou pra mic Liga, amarracha o deck, se ele aperta o rack Se eu tô no mic, vai ser com ele no mic Hoje vai ter sessão, não tem a viada flex Tudo bom, fim de semana Com muita grana, os cria fica por sua Fão do MC Long, sempre home Zerando o game, hoje é uma fuma futa Depois de uma fuma Fazendo as caimã, daqui o esquema de esmerito Mano, tudo pra nós, pra Grand Siv e Salomão Dropa no curso, meu blana Mas eu não tava aqui pra onde vem, fala que eu sou blog Vim da favela, aprendi com ela E se eu tô dentro dela, eu nunca vou tá sozinha Se você quer ficar mais velha, ela pisa no mesmo mar de ela Enquanto no mar não tem as rabas, copa assim Vim da favela, aprendi com ela E se eu tô dentro dela, eu nunca vou tá sozinha Eu sei pelas e ela pisa no mesmo mar de ela Enquanto no aguento